E aí, galera, beleza? Sou o professor Luciano, da unidade Erajá, que é som. Vou estar falando para vocês de um assunto que está gerando dificuldade para quem está começando, que é a parte rítmica desse instrumento. Então, eu separei aqui... A gente vai fazer uma pequena aula de percepção. Por que eu falo percepção? Porque a gente vai cantar, reproduzir isso, cantando. Por quê? Quando a gente canta, estamos colocando a informação rítmica para dentro. Para quando for reproduzir o nosso instrumento, ficar uma forma mais fácil de fazer. Então, vou estar demonstrando essa parte rítmica aqui, como é que fica. Isso aqui é uma variação de samba, tá? É um partido alto. Depois eu vou demonstrar no samba como é que fica. Então, eu vou demonstrar no partido alto como é que fica. Então, eu vou cantar primeiro. Olha como é que fica cantando. Como é que vai ficar mais fácil vocês aprenderem a parte rítmica desse instrumento. Vai ficar assim. Um, dois, três, tá, tá. Um, dois, tá, tá. Um, dois, três, tá, tá. Um, dois, tá, tá. Uma observação, para auxiliar o que seja na divisão da mão direita, é que eu coloquei setas. Seta para baixo, batida para baixo. Seta para cima, batida para cima. Vou demonstrar como é que fica só o ritmo, tá? Vou abafar aqui com a minha mão esquerda e vou tocar essa sequência toda. Observe como é que fica a divisão. Um, dois, três, tá, tá. Um, dois, tá, tá. Um, dois, três, tá, tá. Um, dois, tá, tá. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Observe como é que a gente, só de fazer rápido, a gente musicaliza. Vocês já vão perceber que tem, né, já entra, a gente começa a entrar já na música. Só de tocar a batida rápido. Um, dois, três, tá. Um, dois, três, tá. Um, dois, três, tá. Agora eu vou colocar esse acorde aqui, tá. Fá maior. Vou escolher só esse acorde para vocês verem associar o som da harmonia com o ritmo. Olha como é que fica interessante, ó. Um, dois, três, tá, tá. Um, dois, tá, tá. Um, dois, três, tá, tá. Ok, ó. Fiz só essa divisão aqui. Um, dois, três, tá, tá. Um, dois, tá, tá. Então, essa divisão toda com esse acorde, tá, gente? Por que que eu não coloquei a harmonia? Porque eu vou tratar aqui a parte lítmica, né? Porque é onde tá pegando a maioria das pessoas que estão começando, é de ter uma divisão legal desse lado, né? Então, vamos focar nessa parte direita da mão. A outra variação, que é o samba, eu coloquei, não usei palavras, mas eu usei só números. Então, ela é, de começo, ela é alternada já. Então, vai ficar. Tem uma variação também. Então, vai ficar assim. Um, dois, um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Primeiro movimento, pra baixo, pra cima. Um, dois. Segundo movimento. Quatro batidas alternadas. Um, dois, três, quatro. E as outras três finais, um, dois, três, um, dois, três, sempre alternado também. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora, vamos juntar a ideia. Vai ficar dessa forma. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Colocando agora o acorde inicial da outra, Fá maior. Pra gente associar também aquele acorde, que fica com o som. Então, vai ficar desta forma. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. 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 Então, observe que ficou fácil associar o auxílio, os números da percepção. Então, facilita. A importância da percepção musical, pra quem tá começando, é muito importante. Agora, a dica de graça, assim, rápida, é que se a gente tocar esse movimento rápido, a gente transforma isso num movimento de samba e redor, observa, só no ritmo. Um, dois, três. 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 Beleza? Eu vou tracar agora um acorde aqui, para vocês associarem de novo o som da harmonia. Olha como é que fica. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza, galera? Sou o professor Luciano. Aqui está o som e na gel. E aguardo você aqui na nossa unidade. Venha fazer parte do nosso...